Fala com o Frade, tudo bem? Hoje, 18 de maio de 2024, tivemos a classificação para o GP da Emília Romana, que é uma região ali da Itália, onde está a pista de Imola, o circuito chama Enzo e Dino Ferrari, de má recordação para nós, onde o Ayrton Senna morreu há 30 anos atrás, foi o final de semana, o pior final de semana da Fórmula 1, na história provavelmente, o Rubinho, o Rubinho teve um assistente na sexta-feira quase morreu, no sábado o Roland Ratzenberger morreu na curva Gilles Villeneuve, voou fora o aerofólio dele, e o carro passou reto e bateu na parede a 300 por hora, de frente, meio que de frente na parede. E depois, no domingo, Senna, na Tamburelo, morreu também, um final de semana muito trágico, e mudaram a pista. Por causa disso, hoje eu acho que poderiam voltar à pista, o problema da pista não era a curva Tamburelo, até porque aquela curva lá, como já dizia o Piquet, era uma curva reta, ali não tem problema nenhum para fazer aquela curva pondo marcha para cima, o problema eram as ondulações na pista, que os carros iam tremendo, iam batendo no chão, durante a curva inteira, várias ondulações, principalmente naquele ano, né, não só lá, a pista estava bem ondulada mesmo, em outros lugares também, então você vê as câmeras on-board, você vê que o carro vai todo tremendo, asa vai tremendo, cockpit tremendo, volante tremendo, vai todo tremendo, piloto vai todo tremendo, né, aquela coisa, né, até, dá até aflição de ver, e quando eu passava na Tamburelo, eu ia, batia muito no chão, né, e aconteceu aquilo. Tivemos o Senna, sem dúvida nenhuma, né, o personagem mais importante da história da Fama, a gente vê isso até hoje, 30 anos depois, você não vê isso com outros pilotos, né, homenagens que não acabam mais, todo ano, e dessa vez, como foi 30 anos, número redondo, fizeram uma homenagem bem bonita, né, capitaneada ali pelo Sebastian Vettel, que é um cara nota mil, né, não é coincidência, né, o tamanho da torcida que o Hamilton, que o, que o Vettel tinha, né, o Hamilton também tem, mas o que o Vettel tinha, aí tem até hoje, né, aliás, acho que a torcida do Vettel hoje talvez seja até maior, porque, apesar de ele não estar correndo, eu vejo muita gente, né, nos comentários do Auto Racing, nas redes sociais, que não eram torcedores do Vettel, dizendo que, pô, que gostariam de ter sido torcedores do Vettel, e gostariam que ele voltasse pra torcer aí pro Vettel, porque o Vettel realmente, além de um piloto, um super piloto, um cara que ganhou quatro títulos, é um cara muito gente boa, né, é um cara muito íntegro, um caráter espetacular, um cara preocupado com as coisas, né, ruins que acontecem no mundo, é, o cara sempre querendo ajudar, sempre pro bem, né, então isso é muito bacana mesmo. Então fizeram essa homenagem ontem, infelizmente, o Vestapen, ou alguns outros pilotos também não, mas eu vou falar mais do Vestapen, porque o Vestapen é o atual tricampeão mundial, e provavelmente vai ser tetracampeão esse ano, o Vestapen, infelizmente, não pôs a camiseta, que todo mundo pôs lá, a camiseta do Senna, né, é, aquilo pegou um pouco mal pra ele, pegou um pouco mal pra torcida, pegou um pouco mal até no paddock da Fórmula 1, pelo que me falaram ali as minhas fontes, né, não custava nada ele ter colocado a camiseta, ele tava com a da Red Bull, pra tirar aquele colocado o Senna, demora 15 segundos, então, realmente, uma bola fora aí do Vespa, né, espero que ele reveja algumas coisas, até pra crescer mais a torcida dele, né, porque ele é um cara que merece uma torcida maior do que é que ele tem, é, hoje, não só no Brasil, como no mundo. Bom, vamos falar, é, do treino de hoje, da classificação, que foi muito boa, e vamos começar, né, com uma coisa bonita, né, que é a namorada do Percival, dá uma olhada, mostrou algumas vezes aí na, na, na transmissão, né, o Percival tá bem de namorada, hein, ó o olho dela, uau, grande Percival, ganhou ponto aí com a torcida, com essa namorada aí, bom, vamos lá, é, os três primeiros, o Vespa, é, o Norris, Norris não, o Piastre, né, o Vespa, o Piastre, e o Norris, o Piastre aí com, uma, uma volta espetacular, né, inclusive ia fazer a ponte, não era pro Vespa fazer a ponte, ele mesmo falou isso, e aí depois nós vamos ver, por que que ele fez a ponte, além de ter guiado muito, o por que que ele fez a ponte. Vamos começar aí pelo, pelo final, é, o Logan Sargent em último, né, como, como sempre, teve a volta deletada, aí o Alonso, ele errou, então ele ficou, ah, ele errou no Q1, né, saiu da pista, estragou o carro, tudo já tinha errado também no TL3, ficou aí, vai largar em penúltimo, isso vai ser legal, porque ele vai fazer, uma corrida de recuperação, né, ele tem condição de recuperar, pelo menos aí umas nove, oito, nove posições, é, aí o Magnussen, bom, o Logan Sargent, voltar um pouquinho, o Logan Sargent é um cara que tá aí, a ponto de, é, perder a vaga, né, o Logan Sargent pode perder a vaga, inclusive ontem eu escrevi uma, eu escrevi uma coluna, com muita, informação, muita informação, que coisas que vão acontecer daqui a alguns meses, inclusive, e o Logan Sargent está nessa, está nesse, está nesse problema aí, pode colocar o link dessa coluna aqui, muita coisa exclusiva das minhas fontes, de fatos que eu sei dos bastidores, né, dos amigos das minhas fontes, coisa que vai acontecer aí, nos meses seguintes, que você vê primeiro aqui no Autorres, o Magnussen é outro que, eu tô começando a ficar em dúvida, se ele vai renovar contrato, se a Haas vai renovar contrato com ele, pode ser até que sim, mas ele não tá indo bem, né, depois, eu não fui contra o que ele fez, tão contra assim, né, ele exagerou um pouquinho, mas isso acontece, mas a Fórmula 1, crucificou, né, o Magnussen, exageram, crucificou o Magnussen, e hoje ele foi muito mal o 18º, o último que fez tempo mesmo foi ele, daí o Zhu, né, é outro que não tá fácil arrumar uma vaga, pode ser que arrume o Zhu, tem um valor comercial muito alto, né, único piloto chinês, um mercado, aí, de um bilhão e meio de pessoas, então pode ser que ele arrume uma vaga, aí o Bottas, na Sauber, né, um pouquinho na frente do Zhu, o Zhu até não é mau piloto, né, mas, você vê, ele fica geralmente pouco atrás, ele fica atrás do Bottas, né, quase sempre, mas pouco atrás, não é uma diferença absurda, mas, mas fica, né, então o Bottas aí, é um dos, é um dos candidatos aí, por exemplo, a vaga do Logan Sargent, não é o primeiro candidato, né, o primeiro candidato é o André Aquimi Antonelli, né, o chefe de equipe da Williams, que é o André Aquimi Antonelli, mas ele quer um ano e meio, ele quer colocar o Antonelli esse ano ainda, né, pra fazer aí o segundo semestre, mas ele quer o ano que vem também, ele está pegando aí na Mercedes, depois a gente vai falar sobre isso. Aí tem o Gasly de Alpine, estava indo bem, o Gasly estava indo melhor que o Ocoma no, 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 no Q3, aí no, no Q2, é, acabou ficando em décimo quinto, e, é isso. Ah, bom, uma boa volta, considerando o carro que ele tem, em décimo quarto, o ídolo aí em décimo terceiro, a gente não sabe se isso é muito bom, muito ruim, porque, né, a referência aí é o Alonso, como o Alonso não deu volta, não dá pra saber se, é, essa volta foi boa ou ruim do, do Stroll. Eu acredito que não tenha sido muito ruim, não. Eu acho que o Alonso não ia conseguir muito melhor que isso, não. porque a Aston Martin, né, uma das equipes que ainda não entendeu o efeito solo, e fez uma atualização, o carro foi pra trás, né, inclusive foi pra trás da Mercedes, tava na frente da Mercedes, foi pra trás da Mercedes. Então, aí o Ocom, décimo segundo, e o Pérez, né, muito mal, muito mal Pérez, em décimo primeiro, é, com o melhor carro do grid, né, ele não pode ir, ficar sem ir pro, pro Q3. muito mal Pérez, né, vamos falar dos dez primeiros. Bom, Nico Hulkenberg, muito bem, né, de Haas, aí em décimo lugar, depois o Daniel Ricciardo, de RB, também bem, em nono lugar, aí o Hamilton com a Mercedes, não tão bem, porque ficou em oitavo lugar, mas ele ficou aí a, a, três décimos do Russell, que é uma diferença um pouco grande, pro Hamilton, né, o Hamilton não adianta, o carro do, né, o Hamilton precisa ser neutro, ou levemente dianteiro, né, a Mercedes não tá conseguindo fazer isso, né, então, é, ele tá com muito problema, principalmente em volta rápida, em corrida ele se adapta, com o carro, é, né, depois de algumas voltas ele se adapta com o carro, e geralmente vai muito melhor na corrida, do que vai na classificação, mas pra volta rápida, esse carro tá ruim pro Hamilton. aí o grande Hulk, né, P7 espetacular, né, com uma RB aí, chegou a fazer, chegou a ficar em, em segundo e terceiro, por bastante, por bastante tempo, né, tanto no Q1, quanto no Q2, muito bem o Hulk, e o que cada vez melhor, né, e o que, pondo a cabeça aí no lugar, eu tenho certeza que ele vai conseguir uma, conseguir uma equipe melhor. Se bem que a RB tá melhorando, ó, né, tem que ver se, o Hulk se quiser sair da RB, tem que olhar bem pra onde vai, né, porque tá melhorando o carro. Tá, e o Lussell na frente dele, depois, aí, e o do Lussell até o Verstappen, a diferença já não é tanto assim, quatro décimos. Aí nós temos o Sainz, que ficou também a quatro décimos, né, num P5, aí o Leclerc já, ficou mais perto, dois décimos só, né, do, 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 do Vespa, a Ferrari levou muita atualização, né, é, 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 o carro é muito, levou sete atualizações, então, é normal, que eles não consigam tirar tudo dessa, porque você tem que mudar o acerto do carro, quando leva tanta atualização assim, então, é a primeira vez que eles fizeram o acerto do carro, com todas essas atualizações, então, por isso que o pessoal aí tá um pouco, eu vi gente dizendo que tá um pouco decepcionada, calma, calma, vamos ver na corrida, e vamos ver nas próximas corridas, porque o carro vai melhorando, né, não é na primeira que melhora de uma vez, é, aí tivemos o Norris, né, a 91, menos de um décimo, né, a 91 centésimos, 91 milésimos do, do Vespa, ah, falando nisso, outro dia o Fábio, porque o presidente perguntou, né, quanto durava um piscar de olhos, eu fui pesquisar, dura um décimo de segundo, o piscar de olhos, a pessoa pisca mais ou menos, pode piscar mais ou menos, 10 vezes por segundo, então, dura um décimo, então, aí o Piastre, o Norris e o Piastre, ficaram a menos de um piscar de olhos, do Vestapen, que fez uma volta muito boa, a Red Bull também levou várias atualizações, não tantas, mas levou algumas, e teve uma certa dificuldade, a mesma dificuldade da Ferrari, de acertar o carro com as novas atualizações, né, ainda mais agora, sem o, sem o Adrian Newey, fica um pouco mais complicado mesmo, mas eles conseguiram, ontem até escrevi isso, o pessoal estava dizendo que a Red Bull tinha, tinha, né, estava muito mal, não sei o que, eu falei, calma, eles levaram a atualização, eles têm três treinos livres para acertar, né, vamos esperar até, a classificação, porque eles ainda vão ter o TL3, para fazer algumas, alguns acertos finos no carro, conseguiram melhorar o carro, e o Vespa vai largar em primeiro, o Vespa vai largar em primeiro, por duas razões, primeira, porque, primeira, três razões, primeira, que a Red Bull conseguiu realmente melhorar o carro, principalmente para a tocada dele, né, não, não para a do, do Pérez, o Pérez não consegue se adaptar, ao que esse carro precisa, né, então o Pérez fica para trás, é isso que acontece, quando o carro está redondinho, o Pérez fica pertinho, quando precisa, fazer alguma adaptação na tocada, ele fica para trás, porque ele é um piloto mediano, né, um piloto normal, enquanto o Vespa é um super piloto, mas o Vespa não ia fazer essa pole, e eu vou mostrar agora, porque que ele fez essa pole, né, isso é importante a gente olhar aqui, o Vespa no começo da, o Vespa no começo da, da, da volta dele, é, ele pegou o vácuo, é, do Huckaberg, foi, foi muito bom isso, porque eu estava vendo a volta, de aquecimento do Vespa, né, eu vi a volta de aquecimento dele, quando ele estava, já no Q3, o, o engenheiro dele, olha, eu só contrapalha bem a Red Bull, o engenheiro dele já falou, olha, está vindo o Huckaberg, ele está sete segundos atrás, segura aí, o, o Vestapen foi segurando um pouco mais, ele foi chegando, ele foi falando, agora está quatro segundos, agora está três, quando o Huckaberg chegou, ele falou, deixa ele passar e vai atrás, que foi exatamente, na, na, na última curva, né, antes de começar a volta, aí o, o, o Huckaberg passou, o que o Vespa fez, pegou o vácuo dele, e você vai ver aí, nessa sequência de fotos, aí eles estão entrando na reta, o Vespa está ainda na zebra, entrando na reta, na frente dele, está o Huckaberg, olha lá, ele vai atrás do Huckaberg, a reta inteira, até, passar, então ele pega o vácuo, na reta inteira, até passar o, o Huckaberg, ou seja, ele ganhou no mínimo, no mínimo, no mínimo, né, sendo pessimista, ele ganhou dois décimos, né, então, é, se você pegar aí, a, os tempos, né, que a gente teve, o Vespa, se ele não tivesse pegado, esse vácuo, ele provavelmente, ia largar em terceiro, não ia largar, ele ia largar atrás das duas, McLaren, mas, é, como ele conseguiu pegar esse vácuo, ele fez a pole, não estou tirando o mérito dele aqui, de jeito nenhum, né, nem dele, nem da Red Bull, porque a Red Bull foi avisando, isso foi, isso foi, foi visto pelo engenheiro da Red Bull, Vespa, não tem como ver, um cara que está 10 segundos atrás, o Huckaberg, estava na volta rápida, 10 segundos atrás dele, Vespa, não tem como ver isso, mas o engenheiro foi falando para ele, né, vai segurando aí, porque o Huckaberg vai chegar, então, ele foi, foi avisando, quanto foi bem, avisou na hora que tinha que deixar passar, na hora que o Huckaberg passou, eles estavam começando a volta, então, é, muito bem bolado, muito inteligente, né, tanto o Vespa, quanto o engenheiro dele, mas do desempenho puro, o Vespa, ia ser P3, não ia ser P1, né, pegou o vácuo a reta inteira, e a reta hoje é grande, né, depois das modificações, na, na pista, a reta ficou muito maior do que era, bom, é, pelas diferenças que vocês estão vendo aí, é, eu não sei dizer, quem é o favorito, mesmo, para amanhã, lógico, eu acho que o favorito, ainda é o Vespa, tá, eu acho que ele é o favorito, ainda mais ele ganhando a Poli, porque ele tem mais, condição de, ah, gerenciar os pneus, né, quando você larga de cara para o vento, você tem muito mais condição de gerenciar os pneus, do que quando você larga, atrás, que você, vai, vai atrás de alguém, e o seu pneu vai, degradando termicamente, né, ele vai esquentando o pneu, esquenta pneu, esquenta freio, é muito mais difícil, você gerenciar um carro, estando atrás de outro, do que de cara para o vento, como o Vespa, costuma largar bem, é, se ele largar bem, e fizer as primeiras curvas em primeiro, eu acho que ele é o favorito, agora, se, alguma das McLaren, conseguirem, é, pular na frente, é, e ficar na frente, pelo menos, umas três voltas, eu acho que pode dar um pega, muito bom, é, a corrida inteira, entre o Vespa, e as McLaren, eu acho que pode estar, até dar pega, com, é, mesmo que o Vespa, largue, e continue em primeiro, mas aí, a tendência, né, é, é, não ter tanto pega assim, né, é, eu acho que é mais fácil ter pega, se as McLaren, uma McLaren, ou as duas, conseguir largar melhor, né, uma, uma já dá, do que se o Vespa, ela ganhar melhor, de qualquer maneira, a corrida, não, na minha opinião, não tem um franco favorito, o Vespa é favorito, mas não é assim, já ganhou, vamos ver de quanto, eu acho que não, eu acho que ele, tem condição de ganhar, é o favorito para ganhar, mas eu acho que não vai ser, tão fácil, quanto, é, muita gente espera, bom, vamos esperar isso, vamos, amanhã a gente vai ver isso, né, ah, aquela, aquele texto que eu falei para vocês, ó, lê esse texto, aqui tem um monte de informação exclusiva, de coisas que vão acontecer, nos próximos meses na Fórmula 1, tá, inclusive, Adrian Newey, Kime Antonelli, Carlos Sães, um monte de gente, tá, lê aqui, tá aqui ó, eu sou ruim de colocar o dedo, tá aqui ó, clica aqui, vocês vão ver, tá, a gente se lê amanhã, a gente vai fazer uma live, né, como sempre, às sete horas da noite, para a gente falar, tudo o que aconteceu na corrida, tá bom, um abração, a gente se vê amanhã, tchau. Tchau. Tchau.